Nós já estamos de volta ao vivo para toda a região e olha só, vamos falar um pouco sobre saúde, né? Hoje, durante todo o dia, os postos de saúde estão abertos em Aracatuba. Tudo porque é um mutirão de atendimento especial para as mulheres. Maria é do tipo de mulher que se cuida. Todos os anos ela repete os exames preventivos. A gente faz os exames para saber o que está acontecendo em nós, né? Nós mulheres temos que estar preparadas para tudo, né? Então, vamos fazer os exames. O trabalho de prevenção está sendo intensificado pela Prefeitura de Aracatuba. Por isso, a campanha Saúde da Mulher, realizada tradicionalmente em outubro, este ano foi antecipada. Nós estamos aqui prontas para receber aquelas mulheres que não têm tempo de vir nas unidades na semana. Então, a gente quer atingir o pessoal que não pode vir mesmo. Todas as mulheres que trabalham, têm só seus filhos, a sua casa e não pode vir em horário normal. O exame preventivo é em dolor e detecta lesões e estágios iniciais do câncer do colo de útero, que quando diagnosticado logo no início, a chance de cura é de praticamente 100%. O câncer de colo de útero é um dos cânceres que está num ranking, assim, matando, né? Ele está causando bastante... tem bastante casos do câncer de colo de útero. Então, é importantíssimo que as mulheres venham e façam a sua prevenção. Minha irmã mesmo, ela não cuidou e ela está muito com a doença de câncer, porque ela não cuidou antes, né? Não se preveniu antes. Mulher tem que estar prevenida. Tem que estar prevenida. E olha, gente, o atendimento é realizado em todas as UBSs até às 5 horas da tarde. É necessário, então, levar um documento pessoal ou, então, um cartão do SUS para conseguir esse atendimento. É fundamental, é importantíssimo cuidar da saúde, claro, sempre em primeiro lugar.